Muito bem, Vida e Saúde já está de volta. Chegou aquele momento tão gostoso do nosso programa, onde você aprende, onde você entende como pode fazer a cozinha da sua casa se tornar o melhor ambiente e onde você aprende que comer saudável é também comer gostoso, é comer com os olhos, é comer com vontade, é comer com alegria. Conosco hoje a gente tem aqui o chefe Ricardo Fioravante e ele já esteve conosco participando do programa mais cedo, no começo do programa, tem dado várias dicas importantes, dicas do chefe, a gente está chamando essa sessão aqui e agora ele vai ensinar a gente a fazer um babaganuch. É assim que você fala? É isso mesmo. Eu ouvi dizer por aí que você aprendeu isso aqui com quem realmente entende da coisa. É? Já falaram disso aí pra você? Eu ouvi você falando por aí, por aí, você mesmo. Eu tive a chance, Teru, de trabalhar duas temporadas em Dubai. Sério? É. E aí eu fui ver um monte de padarias árabes, restaurantes árabes, comer nos lugares do povo local. Que gostoso. Muito gostoso. E eu aprendi a fazer muitas coisas árabes lá, com os árabes mesmo. E tem coisa que parece ser tão difícil fazer, Ricardo? Parece? Parece. Como, por exemplo, esse patê, essa pasta. Será que é difícil? O que você vai precisar? Vou precisar de duas berinjelas. Ó, babaganuch é uma pasta de berinjelas, tá bom? E começa assim. Vou pegar duas berinjelas e tem um truquezinho. Vou furar. Elas estão cruas, apenas lavadas. E eu vou furar, porque elas vão ser assadas, Teru. E quando elas estiverem sendo assadas, é muito bom esse furinho pra poder deixar transpirar aquele creme todo, aquele caldo da berinjela. Certo. E ela vai ficar mais sequinha, tá? Mas ela vai cozinhar, assando aqui, dentro da própria casca. Tá. Furadinha, ela fica numa forma comum. Sem tempero, sem nada. Sem nada. E vai ao forno. E ela vai ao forno até que a parte de baixo aqui esteja bem, bem tostadinha e em cima avermelhada. Tá. Tá certo? Só isso, mais nada. Não tem nenhum segredo. Forno alto, forno baixo, explica aí pra gente. Forno alto ou forno baixo, não vai fazer diferença. Aqui, se você trabalhar a 180, 200 graus, você em 20 minutos vai ter a berinjela no ponto. Tá bom. E aí vai sair isso aqui. Isso. Aqui a gente já tem ela assadinha. Olha só. Eu vou pegar a berinjela aqui. Ela tá assada, desse jeito que eu te disse, ó. Bem avermelhada. Embaixo ela tá tostadinha. E aqui a gente começa, então, a fazer esse prato que você disse que é tão difícil. Olha só. Vou tirar a coroa. Tira a coroa e afasta. E eu vou te dizer uma coisa, Teru. Eu vou fazer o prato babaganute e o prato só usa a polpa da berinjela. Mais nada, tá bom? Agora, a casca que vai sobrar também pode ser utilizada. Com o quê? Se você tiver na sua casa fazendo esse prato, você pode soltar as cascas e usar no meio de um croquete, num refogado, numa sopa. A casca da berinjela é bem vitaminada, viu? Te interessa fazer isso. Agora tem que tomar cuidado com os queridos bichinhos, que a berinjela adora alojar, né? Você sabe como que a gente descobre se tem bichinho? Essa aqui não tem. Então não vai ficar bem ilustrado. As pessoas vão precisar imaginar. Mas, ó, quando você abre a berinjela no meio, aqui nesses veios, você vai ver um caminho de poeirinha preta. Se tiver poeirinha preta, tem bichinho. Sabe por quê? Porque o bichinho, ele vai fazendo as coisinhas dele e aquela poeirinha é coisinha de bichinho. Tá bom. Não é bom comer. Tá jóia. Ó, e tem gente... Aí não vai ser mais um prato vegetariano, gente, por favor. Tem gente, principalmente os mais idosos, e eu vou falando, enquanto isso eu só tô fazendo. Olha, Teru, que difícil. Ah, mas você vai ter que explicar isso aí como é que faz direito. Isso é muito difícil. Difícil. Olha, berinjela assada, eu venho com a colher e puxo. Só isso. Ela assa inteirinha. Inteirinha, inteirinha, inteirinha. Mas você tá fazendo alguma força? Nenhuma. Quer fazer uma você? Não, não. Tá bom, você... Quer testar aqui? Vamos ver se eu consigo. Então, ó, só um minutinho. Eu vou pegar isso daqui e deixar guardadinho. Você vem aqui, só dá essa primeira cavada, Teru, e puxa. Vê se você consegue. Enquanto você vai fazer, deixa eu contar um negócio. Tem muita gente, principalmente os mais velhos, que acham que bichinho assim... Bichinho de berinjela é berinjela. Bichinho de goiaba é goiaba. Sim, já ouvi essa... Ah, é facinho de tirar, viu, Ricardo? Pode seguir o seu ofício, é bem facinho. Desistiu já? Não, é porque você é o chefe. Eu tô só aqui pra provar. Muito simples, né? Que delícia, ó. Deixa eu só te contar um negócio. Você vai com semente tudo? Ó, eu vou te contar um negócio muito sério. Essa história de que bichinho de berinjela é berinjela é um engano muito grande. Não é, né? Bichinho de berinjela é um parasita. Veio do ambiente, pousou na berinjela e entra. Ou pela coroa, ou por alguns furinhos que ele vai fazendo na pele. São bichinhos que estão se servindo da berinjela de forma bem parasitária. Deu pra ver aqui, né? Deu. Simples. Não vou nem abrir a outra porque era só repetir o mesmo processo. Agora, eu vou fazer aqui uma base pro nosso babaganute. Eu vou usar alho triturado. Tá bom? Tá. Ó, alho triturado. Vou fazer uso de uma base bem árabe. Chama-se tahine. É um creme de gergelim. Óleo de gergelim. Uma pasta de gergelim. E é isso aqui que dá personalidade. Não pode usar muito porque vai deixar o nosso pâté aqui, a nossa base, muito amarga. E aonde é que você compra o tahine? O tahine hoje tem em qualquer supermercado. O tahine tem em lojas de produtos naturais, mas se você for em qualquer supermercado, tem latinhas de tahine. Tá bom. Antigamente tinha uma marca só. Hoje tem um monte de marcas, um monte de preços. Escolhe o que você achar melhor. Tá certo. Então, além da personalidade pra massa, pra massa não, pro pâté, ela também enriquece o pâté, porque o gergelim é rico em cálcio. Riquíssimo em cálcio, né? É o nosso cálcio vegetal. Maravilhoso. O que você pôs depois de sal? Coloquei agora sal. Então, vamos repetir. Alho triturado, a nossa pastinha de gergelim e o tahine, sal, sempre o sal marinho. E vou botar azeite. Generoso, né? Vou dar uma primeira batida. Assim que eu fiz essa solução aqui, ó, é o nosso tempero. Eu vou vir agora com a nossa berinjela. Assim, olha, do jeito que está. Com semente e tudo. Com tudo, 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 tudo. E eu fiz a primeira batida, Teru, pra que a gente não bata muito a berinjela. Porque o segredo do babaganute é que ele fique pedaçudo e com fibras, tá? Muita gente faz igual o patê, dissolve ele inteiro. Assim não é bom. Tá, jóia. Tá? Vamos lá? Ó, só pra dissolver. E o seu babaganute tá pronto. Mostra aqui, Nery. Tá muito difícil? Olha aqui, que legal. Já tá cheiroso por aqui, hein? Teru. Vamos colocar num potinho e deixar bonito. Você sabe que eu gosto de comer com os olhos e isso é importante, não é? Então, ó, eu vou colocar aqui. Posso falar uma coisa pra você? Pois não. Muita gente aqui no estúdio tá com vontade de comer. Eu vou fazer esse também. Não vai, aumenta. A gente tem um tempinho ainda? Tem um tempinho? Tem, tem sim. Vamos, olha só. E eu vou fazer isso aqui, do mesmo jeito que fizemos a primeira. Só pra poder incrementar esse patê e todo mundo poder comer. Você conhece um outro jeito de assar a berinjela? Você já ouviu falar de colocar ela direto na chama do fogo? Já. Do fogão? Já. Esse é o jeito árabe de fazer. Teru, eu vou te contar uma curiosidade que as pessoas sabem muito pouco do mundo árabe. Mesmo os muito ricos no árabe, no mundo árabe, são muito tradicionais. Todos eles ainda mantêm um pequeno vazinho. Sabe, um vaso, como nós temos aqui vaso de plantas, eles têm pequenos vazinhos e colocam nesses vazinhos pedras incandescentes. Esse prato aqui é feito num vazinho de barro, com uma pedra incandescente e se coloca a berinjela direto sobre a pedra incandescente pra ela assar e cozinhar. Você também pode fazer isso aqui. Você pode assar do seu jeito, pode assar na brasa, pode assar numa churrasqueira, o que achar mais conveniente. Entendi. E você vai fazendo. Algumas pessoas até costumam assar a berinjela já em fatias. Deixa eu tirar aqui e vou servir aqui a você. Ah, gostei dessa dica de colocar a berinjela por último. Você precisa manter a berinjela em fibras assim, né? Porque essa é a textura que vai fazer esta pasta ter a carinha. Gente, a gente gastou menos de 10 minutos pra preparar esse prato. Tudo bem que a berinjela já tava assada, né? Mas se você se programar e fizer isso à noite, quando você chegar do trabalho, no outro dia você vai fazer esse prato em 5 minutos. Sem sujar muita coisa, ele só sujou um processador e uma tábua. Então, assim, é um daqueles pratos que vale a pena ser preparado. Olha só que lindo. Coloca um raminho aqui de salsinha pra enfeitar. E ele sugere aqui, ó. Ele já trouxe até aqui com os pãezinhos árabes, pãezinhos sírios. Sim. Pra se comer com esse aqui. Você vai experimentar? Eu vou, vou experimentar. Tomara que não esteja fora de ponto, hein? De qualquer forma, Teru, todas essas pastas, elas precisam sempre descansar, viu? Ah, é quanto tempo? Uma coisa que é igual a esse, não deve ser pronto e servido. Ah, no mínimo umas duas horas, duas horas e meia de geladeira e essas coisas vão subir o tempero, subir os detalhes, né? Eu mal posso imaginar, porque do jeito que tá pronto aqui, na hora, o sabor já tá incrível. E eu sempre imaginei que em babaganucho tinha limão. Você pode usar limão. Mas olha, o alho já dá essa pegada picante no prato, não dá? Tá muito gostoso. Gostou? Ah, que bom. Olha só que diferença. Essa semana a gente tá com muitas pastas diferentes. Tá mesmo. E coisas aparentemente simples fazem, podem tornar a sua refeição, assim, a grande estrela da refeição, Ricardo. E a culinária árabe é uma das culinárias que mais me encantam. Porque ela é rica em nutrientes, rica em fibras e ela é muito... Tirando, inclusive, a parte de carne. Eu que sou vegetariana, quando eu vou, como muito tabule, quando eu penso... Romus. Romus. Babaganucho. O quibe. O quibe que é feito aqui é muito bom. O que mais? O charitinho. Muita coisa boa, gente. O povo árabe sabe comer muito bem. E a comida no mundo árabe tem essa coisa de as pessoas se juntam pra conviver, pra celebrar. A comida tem esse símbolo do relacionamento. Essa é uma grande sabedoria árabe de encarar a comida, sabe? Que a gente também precisa resgatar aqui no Brasil, não é mesmo? Essa correria, esse nosso estilo de vida que tem afastado cada vez mais... Cada um come no horário, um come na mesa, outro come na sala assistindo TV. Comida. Faça desse momento aí na sua casa, faça desse hábito, uma oportunidade pra reunir os filhos em volta de você, pra que você fique perto dos seus pais. Pra enriquecer esse momento, não fala de coisas desagradáveis. Nada, não é? Comer é um momento de celebrar, de conviver. É uma bênção. É uma bênção. E é um momento onde você satisfaz um prazer original, tem a chance de olhar nos olhos do outro, se interessar de verdade pelo que aquela pessoa tá passando por. Tá certo. Isso é muito importante. Ricardo, obrigado de coração, viu? Eu tô aqui muito feliz. Tomara que vocês estejam gostando. Que bom, nós estamos amando, eu tô amando. Eu espero que você faça essas receitas também e que você possa crescer aí no conhecimento culinário da sua casa. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o próximo programa de saúde. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto